Olá pessoal, sou o Dr. Godoy e gostaria de falar com vocês acerca das meias elásticas no tratamento do linfedema. Nós recebemos constantemente, através das redes sociais, dos e-mails, questionamentos acerca do uso dessas meias. Primeiro, gostaria de fazer essa colocação. As meias elásticas são meias medicinais e necessitam de uma prescrição de um médico capacitado. Um médico capacitado que tenha condições de prescrever uma meia porque eu já tive, já vi paciente cortando a perna com indicações incorretas de meia. Então, isso é muito, 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 muito grave e eu preciso de um profissional que tenha condições de prescrever uma meia adequadamente. Outro detalhe, cada paciente tem um tipo de perna. Então, nós temos vários tipos de meia no mercado e cada paciente vai se adaptar melhor a uma ou a outra meia. A meia elástica, ela trata o linfedema? Não, ela não trata o linfedema. Não tem nenhum trabalho no mundo mostrando que a meia elástica trata, mas ela é importante para manter os resultados. É importante para manter os resultados. Então, as meias elásticas, elas são importantes para manter o resultado no tratamento do linfedema. Para tratar o linfedema, eu tenho que usar métodos, tenho que utilizar técnicas que mobilizam de forma significante as macromoléculas, que interferem na fisiopatologia. Nós temos duas possibilidades, três possibilidades. O R.A. Godoy, um desses métodos. A técnica, o método Godoy de drenar linfática, é outro método comprovado cientificamente, que ele mobiliza macromoléculas e as meias de Gugurum também, elas fazem isso. Então, nós temos essas possibilidades. Agora, no paciente com linfedema, que tipo de meia que nós vamos usar, certo? Nós temos basicamente dois tipos de meia. As meias de tipo circular, que você encontra em qualquer loja a nível de Brasil, a nível de mundo, e as meias planas, que são as mais indicadas. Por quê? Porque elas se adaptam melhor à perna. Ela consegue adaptar melhor as pernas, principalmente no paciente que tem linfedema. O paciente com linfedema, muitas vezes, ela dobra, as meias circulares dobram muito embaixo. Então, as meias planas, elas permitem uma aceitação e uma adaptação melhor a esses pacientes. No Brasil, nós temos as meias Sigvares de compressão, aliás, as meias Selecta, Selecta de compressão 30-40. 30-40, 20-30, não é. Elas não são planas. E as meias da MED, que estão trazendo para o Brasil as meias planas, certo? As meias da MED são meias importadas, têm uma qualidade excelente, excelente. São meias muito boas, custam caro. Lógico, uma meia custa quase mil reais, mas são meias de uma qualidade muito importante. Então, quem tem dificuldade para manter o uso de uma meia, tem dificuldade em colocar uma meia, a meia elástica, plana, da MED. É uma opção muito boa. Qual a compressão? 30-40. Agora, você tem que tirar, tem que ter uma indicação médica, tem que ter uma indicação médica, 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 e tem que ter uma medida dessa meia de forma adequada. Agora, como eu já disse para vocês, as meias elásticas, elas não tratam o linfedema, mas elas permitem, depois que você normalizou o teu membro, normalizou. Então, o método Godoy, nós pregamos a normalização. É possível você normalizar a sua pena se você quiser. Nós conseguimos, nós temos conhecimento técnico para normalizar a tua perna. E depois, para manter com uma meia elástica, é muito simples, é muito simples. Então, o linfedema é algo muito simples para ser tratado. O linfedema é algo muito simples para ser tratado, porque hoje nós temos várias opções de tratamento. É diferente do passado, que a gente não tinha esse conceito de normalização, ou quase normalização. Então, hoje nós podemos normalizar e você pode manter teu membro dentro da normalidade. Uma outra coisa, normalmente o linfedema, ele não dói. Então, você tem uma vantagem muito grande em relação ao paciente que tem uma doença venosa crônica, onde ele tem muita dor, certo? E o paciente com linfedema, normalmente ele não tem dor. Então, nós temos grandes vantagens. O uso da meia elástica, ele veio literalmente a contribuir com o tratamento do linfedema. Entretanto, ela tem que ter uma indicação precisa, certo? E tem que ser adaptada. E o ideal é que você tenha uma normalização do membro. Você normalizando, tudo bem, tranquilo. Então, para normalizar, você pode normalizar com o RA Godoy. Você consegue normalizar, você consegue normalizar se você tiver um tratamento correto utilizando o método Godoy, certo? A partir daí, você pode usar as meias elásticas, que vão te ajudar e serem muito úteis na vida de vocês. Um abraço.